Muito bem pessoal, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Gente, trago aqui um comunicado importantíssimo acerca do programa social Bolsa Família. Novo comunicado emitido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Gente, muitos beneficiários estão sempre preocupados com a questão do pente fino que está ocorrendo aí no Bolsa Família. Inclusive, tem pessoas perguntando se no próximo mês de maio vai acontecer novamente esse pente fino. Gente, saiu aqui um comunicado do Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmando que não há previsão para que se encerre esse pente fino, tá? Então, todos os meses vai acontecer sim essa exclusão de beneficiários no programa social, infelizmente. Olhem só, novo aviso aos beneficiários do Bolsa Família 2023. Com mais de um milhão de beneficiários suspensos do Bolsa Família, o governo emitiu um novo aviso. Veja mais detalhes abaixo e não corra o risco de perder o seu benefício. De acordo com o ministro, Wellington Dias, não existe previsão para que o pente fino do Bolsa Família chegue ao fim. Sendo assim, a melhor forma para que um beneficiário possa garantir o seu pagamento mensal é manter suas informações em dia e não descumprir com nenhuma norma do programa. Recentemente, muitos brasileiros que recebem esses pagamentos receberam um novo alerta. Seria necessário para estas pessoas comparecer urgentemente a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social. Então, pessoal, o segundo ministro, Wellington Dias, ele divulgou recentemente, nessa nota, foi publicada recentemente, que não há previsão para que se encerre o pente fino no programa social Bolsa Família. Então, todos os meses vai acontecer essa checagem, tá? Eles vão fazer esse filtro e, consequentemente, vai bloquear beneficiário todos os meses. Então, é importante que você sempre mantenha o seu cadastro em dias, que o seu cadastro esteja regularmente atualizado, para que você não corra o risco de cair nesse pente fino e ter, posteriormente, o Bolsa Família bloqueado e cancelado, tá, pessoal? Então, é isso. Qualquer dúvida que você tiver, comente aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscreve em nosso canal, compartilhe essa informação. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus! Transcrição e Legendas Pedro Negri